A CIDADE NO BRASIL 19 de junho de 1964, Clutch Nixon, o maior dublê dos Estados Unidos, deu ao seu melhor amigo George Rye uma despedida de solteiro que durou três semanas. Durante as festividades, George apostou que Clutch não conseguiria pilotar um avião por uma rabina próxima e ao mesmo tempo atingir na mosca todos os obstáculos em seu caminho. Clutch Nixon respondeu, observe e aprenda. Ainda que Clutch estivesse bêbado a ponto de até o dia de sua morte nunca mais ter recuperado o controle total de sua bexiga, ele conseguiu executar o feito antes mesmo de sua cerveja esquentar. E até hoje, a manobra atirando sem parar não foi repetida por um único mortal. Se bater numa árvore, vai se despedaçar. Clutch Nixon Oh, essa foi por muito pouco. Clutch Nixon Não aguento ficar assistindo. Clutch Nixon Não aguento ficar assistindo. Não aguento ficar assistindo. Tá voando? Pode viver para fazer mais manobras.